E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, doze em clubes de UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como joga o atacante David, novo reforço do Vasco, pra temporada de 2024, um jogador que vem gerando bastante polêmica em relação a sua contratação. Vamos ver no vídeo de hoje se tem algo que explica essa contratação do David pelo Vasco. Se ele é bom em alguma coisa, se ele realmente é um jogador que pode agregar no Vasco na temporada de 2024. Vocês sabem que eu não sou um cara de desmerecer nenhuma contratação de nenhum time do futebol brasileiro, pelo contrário, eu sou um cara que muitas das vezes aqui mostro pra vocês como o jogador joga, como ele pode ser importante, se ele vai se encaixar no time e tudo mais. E hoje vamos ver sobre o David, só que eu já vou te avisando aqui no início do vídeo né rapaz, é até complicado, o torcedor vai dormir sonhando com contratação de Luciano Rodrigues, com contratação de jogador X e acorda na realidade e o Vasco contrata o David que assim com todo respeito. Não deu certo no Internacional, não deu certo no São Paulo, não deu certo em lugar nenhum que ele jogou. Será que o Ramon Dias vai fazer uma mágica, um milagre que vai fazer o David começar a jogar bola? Vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, pra que o nosso vídeo chegue ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto muito com o seu apoio, conto muito com o seu compartilhamento. Ajude o nosso canal a bater 250 mil seguidores. E rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero apresentar pra vocês a maneira de vocês ganharem dinheiro de uma forma totalmente honesta e 100% segura. E rapaziada, nesses últimos dias vocês viram que eu trouxe aqui pra vocês a história do Anderson, que ele era pedreiro, que ele conseguiu mudar de vida, que hoje ele consegue viver bem. E agora eu vou te trazer mais um relato que é do William Júnior. Olha só essa mensagem que ele me mandou. Meus resultados nos últimos 7 dias trabalhando muito com esse mercado. Isso que é apenas uma das plataformas que eu trabalho. E galera, vocês não sabem como eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem como essa, com pessoas conseguindo mudar de vida através desse mercado. Com uma ferramenta que você aí também tem acesso, que é o seu celular e você sequer sabe. E se você precisa fazer uma renda extra, assim como o William, assim como o Anderson, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo ou do comentário fixado. E fale com o meu amigo Thiago, que ele foi responsável por ensinar o Anderson e o William Júnior a fazerem essa renda extra que eles continuam fazendo até hoje. Tudo depende apenas do seu esforço, do seu comprometimento. Então fala aí com o Thiago, beleza? Então galera, estamos aqui com o Sofa Score do atacante David. Novo reforço do Vasco para a temporada de 2024. Para vocês terem noção, o Vasco nem anunciou o David como reforço. O Vasco anunciou como comunicado. Já sabia que a torcida ia ficar puta da vida. É a primeira vez que eu vejo o Vasco anunciando como comunicado e não como reforço a chegada de um jogador. Para vocês terem noção do nível. David é atacante que pertence ao Internacional de Porto Alegre, mas que na última temporada estava jogando pelo São Paulo. 28 anos de idade, 1,79m de altura, valor de mercado 1,6 milhões de euros. Nota média jogando no Campeonato Brasileiro de 2023 de 6,68. Aqui o mapa de calor dele atuando como meia esquerda. Ele pode jogar como centroavante e também pode jogar como meia pelo lado esquerdo ou ponto esquerdo como vocês preferirem. 22 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 6 iniciando. Em média jogou 34 minutos por partida e esteve uma vez na equipe da semana. Dois gols marcados do David e duas assistências. Então digamos que ele era um reserva do São Paulo que até entrava bastante. Entrava ali em vários jogos. Jogava 30 minutos assim dos finais das partidas. O atacante David. Ele já esteve aqui na sua carreira, rapaziada, se vocês verem. Onde ele já jogou, Vitória, que foi onde ele foi revelado. Inclusive eu lembro do David iniciando lá no Vitória. Cruzeiro, Fortaleza, Internacional, São Paulo. Estava retornando ao Internacional, mas agora se tornará jogador do Vasco da Gama em 2024. Vamos ver agora alguns lances do David. Ver se ele tem alguma qualidade para agregar no Vasco. Lembrando que aqui são os melhores momentos do jogador, rapaziada. Vamos ver então, rapaziada, agora alguns lances do atacante David. Vamos ver como ele joga, qual é o seu estilo de jogo. Se ele tem qualidade ou se não tem, beleza? Vamos ver David jogando. Começa aí com a jogada que ele ganha no corpo. Corta para o meio. Dá um tapa um pouquinho mais longo. Vai driblando, tenta a finalização. E é travado. Olha aí ele colocando a bola na frente. Bom, uma coisa que o David tem é a velocidade. É uma das características desse jogador. Ser forte fisicamente e ter velocidade. Cortezinho de letra. Olha aí, recebeu a bola, bateu de esquerda e fez o gol. Teve desvio, mas fez o gol, que é importante, né? Bola desviou, mas era um bom chute de esquerda mesmo do David. Olhou para onde estava o goleiro e mandou a pancada. Bola sobrou, gol do David. Bola dividida sobrou e ele apareceu ali sozinho. Só para empurrar para dentro das redes. Olha aí a finalização dele e gol do David. Mais um agora de esquerda novamente. Então a gente percebe um jogador que chuta com as duas pernas. Aí foi colar, assim. Baita chapada do David. Tirando ali do Diego Alves, que na época era o goleiro do Flamengo. Bela chapada aí no X1. Cortou para o meio, driblou, bateu, está lá. Gol bonito do David. Pedala, tira o arboleda da jogada. E faz o gol de esquerda. Então uma característica que a gente percebe marcante no David é que ele faz gol de esquerda e gol de direita. Ele finaliza com as duas pernas. O que para um atacante, para um ponta, é bem legal. Olha aí, mais um gol dele de esquerda. A bola sobrou e mais um gol do David. Aí a bola procurou ele, né? Pediu para ser chutada. Olha aí, bola rolada pelo David. A assistência dele para o companheiro de time. Boa assistência, diga-se de passagem. Agora pelo Internacional, conseguiu um bom giro. Fez o passe para trás. Recebeu a bola, protegeu. Fez o passe. Olha aí, num contra um. Cortou para a esquerda, vai fazer o gol. Defendeu o goleiro, mas uma boa jogada ali do David. Olha aí, cortou para o meio. Foi travada a finalização dele. Faz o corte para o meio novamente. Tenta ganhar a jogada. Vai brigando, consegue ficar com a bola pelo menos. Corta para o meio. Olha aí, bom lance, né? Conseguiu ali enganar o marcador. Gol bonito aí do David, né? Deu uma cavadinha tirando do goleiro. Deu uma cavadinha tirando do goleiro o David. Recebeu a bola, olha aí. Faz a finalização e vence o goleiro. Mais um gol dele de esquerda. Faz gol de esquerda, faz gol de direita. Gol bonito aí do David. Recebeu a bola agora de direita. Finalizou. Mais um gol dele. Aí jogando pelo Fortaleza. Dominou, bateu mais um gol dele aí. Com certeza, ou é Copa do Nordeste ou é Campeonato Cearense. Dá para ver pelo campo, né? Que ele está jogando. Olha aí. David com a bola fez o cruzamento certinho, né? Bolão. Bolão, rapaziada. Aí foi o bolão. Percebeu bem a passagem do atacante. Cruzou certinho na cabeça. Olha aí, aparecendo para fazer o gol. A maioria dos gols que ele fez, né? Os melhores lances dele aqui que estão aparecendo no vídeo, de fato, são com a camisa do Fortaleza, né? Agora com a camisa do Internacional, protegeu bem. Vem na característica dele que é a velocidade, a força física. Aí contra o Flamengo, ganhou bem a jogada, né? Passou bem. Protegeu, conseguiu sustentar no corpo. Vem trazendo de esquerda mesmo, olha aí. Agora pelo Fortaleza de novo. Cortou, conseguiu proteger bem a bola. E aí cortou para o meio, vai bater. Não, vem carregando, vem carregando. Foi carregando, vai cruzar. Fez o cruzamento. Mais uma vez, no X1, vai na linha de fundo, na sua característica de velocidade. Só que ele acaba cruzando para ninguém. Faz o toquezinho ali mais para trás. Olha aí, vem trazendo a bola. Pelo meio, faz o passe. Olha aí, para lá, para cá, o David. Belo lance, né? Olha aí, mais uma jogada dele. Consegue ganhar. Dribla, bota na frente. Ele sempre dá um tapa um pouco mais longo, se vocês perceberem. Porque ele confia muito na própria velocidade dele. Ele sabe que consegue chegar na bola. O problema do David, eu que já ouvi jogando algumas vezes, né? Claro, não acompanho todos os jogos desse jogador, mas já ouvi jogando algumas vezes. Eu acho que ele tem um problema na condução de bola. Não conduz tão bem assim a bola. Tomada de decisão dele não é boa. A questão dele de finalização, por mais que a gente veja aqui no vídeo alguns lances bacanas, lances de gols que ele faz. Eu já vi ele errando muita finalização também. Então, é um jogador que eu conheço e, assim, não é só pelos melhores momentos que eu vou me deixar levar. Claro, isso aí ele já fez, ó. Conseguei um ótimo passe para o Pikachu, inclusive, ó. Sustenta bem no corpo. É um jogador que vive muitos altos e baixos. É óbvio que ele não chega para ser titular do time do Vasco. É óbvio que ele vai chegar mais para uma composição de elenco. Esse aí é o melhor do David. Quando ele consegue arrancar em velocidade, sempre foi, desde que ele surgiu. Quando ele consegue conduzir a bola em velocidade e ganhar ali a jogada na velocidade, no corpo a corpo, até mesmo com dribles aí, ele consegue ir bem. Mas a pergunta que fica, assim, é do torcedor do Vasco, cara. É, tipo assim... Olha aí, mais uma boa jogada dele. Corta, finaliza. Mas a pergunta que fica do torcedor do Vasco, rapaz, é, tipo assim, se o cara não serviu para o Inter, para o São Paulo, por que ele vai servir para o Vasco? Se o Vasco quer disputar coisas maiores, assim, no campeonato, tá ligado? Olha aí, o David recebe a bola, atira de peito, bem a jogada, protege. E aí? Pelo Inter, driblou bem, deixou no chão ali, ele deixou mal o Marcos Rocha. Bom giro do David. Vai carregando a bola em velocidade, sofre a falta por trás. Vem trazendo a bola, corta para o meio, tenta fazer o passe. Recebe a bola, protege. Olha aí, faz um bom passe. Agora ele recebe na área, finaliza. Gol do David, boa finalização, pegou de primeira. Pegou bem, né? Rasteiro. Ótima finalização ali. Sobrou no rebote, bateu, tá lá, né? Mais um bom chute dele, pegou de primeira, a bola bate na trave. Então era muito difícil do goleiro pegar, porque ela vai muito no canto. Aí um erro na saída de bola, né? Entregaram a paçoca e o David só teve o trabalho de tirar do goleiro e empurrar para dentro das redes. Recebeu a bola, matou no peito. Nossa, ganhou ali bem no jogo de corpo. Falo para vocês, esse é um ponto muito forte do David. O David é um cara forte, difícil de você tirar a bola quando ele consegue utilizar bem o corpo, tá ligado? Driblou bem, ótimo o drible. Finalização e o goleiro fez a defesa. Mais uma vez ele no x1, olha aí. Tirou bem a marcação, vai na linha de fundo, faz o cruzamento. Tirou bem o marcador mais uma vez. Saiu bem do André. Bom drible. E foi isso rapaz, esses foram os lances do David. Volto a repetir para vocês, é um vídeo de melhores momentos. É um vídeo onde assim, vai ter lances do David só acertando. Mas como todo jogador de futebol, ele vai acertar e vai errar. O problema do David é que nas últimas temporadas, até porque ele não consegue ser titular de Internacional, de São Paulo dos Teams. O problema dele é esse, que ele mais erra do que acerta dentro de campo. Vai ter lance que ele vai fazer gol, vai ter lance que ele vai acertar, vai dar uma assistência. Só que no Vasco, ele vai precisar disso. Vai precisar acertar mais do que errar. Mas comenta embaixo a opinião de vocês sobre a contratação do David. Eu, particularmente rapaziada, não vejo como uma contratação que agregue tanto ao time do Vasco, que eleve o nível do time do Vasco. Tipo assim, o David pra mim é do mesmo nível de um Eric Marcos hoje, que tá subindo da base e que pode se tornar melhor do que ele no futuro, inclusive. Que acho que tem mais qualidades que o David. E aí a chegada do David acaba até tirando espaço desse jogador. Mas tomara que dê certo. Como toda contratação que o Vasco faz, eu vou torcer pra dar certo. Pra calar a boca de toda a torcida que tá criticando ele. Joga, entra em campo, faz gol, vai bem. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, beleza? Esse é o nosso vídeo. Hoje é um abraço do Frontier. Fui. Fui. Fui.